Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, a pedido de muitos inscritos aqui do canal, hoje eu vou falar como você deve fazer no primeiro dia de entrevista, ou seja, no dia 1º de agosto, quando vocês vão a campo, tá? Muitos inscritos têm me pedido este vídeo em relação a como se comportar logo no primeiro dia de entrevista. Neste vídeo nós vamos detalhar para vocês tudo o que vocês devem fazer para assim já começar o censo com o pé direito, tudo bem? Eu me chamo Andrade Van, sou pedagogo, fui recenseador do IBGE no censo agropecuário, vocês já conhecem a minha história, me destaquei bastante no censo daquele ano e estou aqui desde 2019 ajudando vocês em relação a este censo demográfico de 2022. Neste ano eu tenho três irmãos e uma cunhada que serão recenseadores do IBGE, inclusive um deles passou em primeiro lugar aqui na minha cidade e está falando do dia a dia do recenseador lá no canal dele, no qual o link está aqui na descrição, vocês se puderem acompanhar ele lá, será de grande valia, é só comentar lá, vim pelo canal do Pedreiro Mineiro. O nome dele é Isaacson, o nome do canal dele é Tecnoco no Campo, uma vez que ele é técnico em agropecuária também. Então deixe aqui nos comentários o que vocês também acharem deste vídeo. Então vamos lá, primeira coisa pessoal, como vocês irão ser contratados na semana que vem, eu sei que vocês já vão escolher o setor semana que vem, mas se de tudo deixar o seu posto de coleta, deixar para escolher o setor no dia 1º de agosto, escolha o setor com sabedoria. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre o modo correto de escolher o setor, está aqui na descrição também, só dá uma olhada aí, temos vários vídeos na descrição, dá uma olhada aí que fala como escolher o setor de maneira correta, tá? Vocês assistem este vídeo aí. Então, mas eu creio que a maioria do pessoal escolherão setores na semana que vem, uma vez que é na semana que vem que vocês vão entregar todos os documentos e assim estarão já contratados oficialmente pelo IBGE, já serão recenseadores do IBGE a partir da semana que vem, tá? Então se escolheu o seu setor na semana que vem, escolha com sabedoria. Dia 1º de agosto, né? Se você ainda não tiver escolhido o setor, escolha o seu setor, vai para o posto de coleta. E daí você, no 1º de agosto ainda, analise tudo, DMC, se está tudo ok, analise o mapa, analise também os manuais de recenseadores de entrevista, coloca tudo na bolsa aí que vocês receberam do IBGE, deixa tudo ajeitadinho, não vai para campo faltando material não, pelo amor de Deus, não só no 1º de entrevista, no 1º de entrevista, mas em todos, mas principalmente no 1º de entrevista, você terá que estar munido de manuais, uma vez que é um dia crucial, de você vai aparecer muitas dúvidas em relação à pesquisa no dia 1º de agosto, porque é a sua primeira pesquisa, então você vai precisar bastante dos manuais, do auxílio destes manuais. Então não vá para campo no dia 1º de agosto sem os seus manuais na pasta, tá? Na bolsa aí que o IBGE passou para vocês. Então primeira dica aqui, guarde os manuais na bolsa, leve para campo para você tirar sim as suas dúvidas. O mapa digital e o mapa em papel também, leve para campo, tá pessoal? Não vá no dia 1º de agosto, não vá sem mapa, uma vez que vocês podem pegar setores que vocês ainda não conhecem. Então tem que ter os mapas, tanto digital quanto o mapa em papel também, porque se tiver alguma coisa fora do mapa, vamos supor, você pega o mapa digital do DMC e encontra alguma inconsistência do mapa, perdão, mapa em papel, você vai para campo e vê que o campo está diferente do mapa em papel, você terá que fazer as alterações aqui no mapa em papel e assim entregar para o seu ACM, ACS, perdão, no final do setor. Então todas as diferenças que você encontrar em campo real para o mapa, o mapa foi feito, se eu não me engano, ainda em 2020, você vê a maioria dos seus materiais são de 2020. Então pode ser que tenha alguma inconsistência da relação da vida real com o mapa aqui. Então você tem que fazer as alterações, nomes de ruas errados e tudo mais, tá bom? Então leve mapa, o em papel e o digital no DMC, você já vai estar com o DMC. Outra coisa, observe a bateria do DMC. Como é o primeiro dia de entrevista, eu aconselho vocês a fazer com bastante calma e é essencial que o DMC esteja totalmente carregado para você não voltar rápido do posto de coleta. O primeiro dia é um dia que você vai trabalhar mais, digamos assim, porque é um dia de aprendizado. Então você tem que estar tudo em dias, bateria 100%. Eu já vi muita gente falar aí que a bateria desse DMC é fraca, né? Na minha época, aguentava um dia de entrevista tranquilo. Só que assim, eu desligava, né? Eu deixava para ligar ele dentro do setor, então já me ajudava bastante. Na vinda também eu desligava e deixava para ligar ele em casa. Então, mas deixa o setor bem carregadinho, tá? Não vá para campo com o setor descarregado não, tá bom? Outra coisa também, pessoal, vai de colete, crachá bonitinho. Não esqueça crachá. É o primeiro dia, é o primeiro contato de vocês com o entrevistado. Então, o que fica na mente do entrevistado é o primeiro contato. Então, se chegou lá todo esculachado, esculambado, aí pronto. Já vai ficar difícil os demais dias, porque se a pessoa observou que temos ali um recenseador relaxadão, né? Sem crachá, que não deve ir sem crachá, sem boné, não deve também. Tem que ser com crachá, colete, boné, tudo bonitinho. De preferência calça, né? Calça jeans, sapato e tudo mais, né? De preferência. Então, vá bem vestidinho, né? Bem ajeitadinho, bem arrumado. E daí, para passar uma boa imagem logo no primeiro dia. Porque se você for recebido no primeiro dia com tanta dedicação e carinho por parte dos moradores, mas por sua parte não estiver bem, aí você mesmo, né? Dá um tiro no pé e aí complica o restante das coletas nos demais dias. Então, vai bem bonitinho para campo, tá? Uma coisa essencial aqui também é dar uma volta no setor, os arredores do setor, para ver o que tem ali, né? Para ver o que você vai encarar nos dias que se segue. Mas assim, se você tiver veículo próprio, isso vai ser melhor. Então, você está de moto, dá uma girada no setor, observando devagarzinho, né? Para ver onde você estará pisando nos demais dias. Procure saber também sobre aquela população antes, como é que a recepção. Então, procure saber. Então, dá uma voltinha, né? Dá uma conversada com o pessoal aqui e ali, já explica. Olha, nos dias que se segue, eu vou começar a coletar esse setor hoje. A partir da semana que vem, eu estou passando por aqui. Então, já bate esse bate-papo. Não já chega de primeiro. Não já chega a primeira coisa, já vou abrir uma entrevista aqui. Não. Dá um bate-papo. É o primeiro dia. Não tem preocupação em gerar muito naquele dia. Até porque é o primeiro dia. Você vai ter muita produção nos demais dias. Se você dá uma boa imagem para o pessoal que mora ali, né? Então, gasta o primeiro dia ali com mais conhecimento com a população. Isso eu falo se a sua população, digamos assim, te proporcionar isso, né? Porque vamos supor, se for umas casas onde todo mundo é ocupado e tudo mais, não tem essa necessidade. Mas se for uma região que o pessoal está por ali, então não custa nada você conversar com um time de futebol que está ali jogando na rua. Então, tem essa conversa logo no primeiro dia, né? E assim já vai deixando o caminho aberto para você nos demais dias, tá bom, pessoal? Então, faça isso. Dá um giro ali no setor, né? Observe onde você vai entrar, onde você vai deixar de entrar. Ah, mas eu não tenho veículo próprio. Então, beleza. Faça a sua primeira entrevista sem antes dar essa corredinha ali. Mas faça com bastante dedicação. E no final do dia, se você quiser, entrou por aqui, sai por outro caminho. Que é para você já ir, né? No seu próprio deslocamento, você vai conhecendo o setor. Ou seja, eu quero começar o meu setor daqui. Ponto X. Então, quando você for embora, saia pelo ponto Y. Para você observar, né? Ah, eu vou sair do lado lá. E você atravessa todo o setor, todo o bairro e vai embora por outra rua. E assim, você já ganha tempo indo embora, está conhecendo o seu setor. Tá bom? Fica essa dica aí bastante legal também. Outra coisa que seria tema, e vai ser tema de outro vídeo. Porque eu creio que a maioria que começou esse vídeo não está mais nele. Então, já vai perder essa dica. Mas você que ficou, eu vou deixar aqui para você essa dica. Depois eu vou trazer um vídeo só especialmente para isso. Sobre a primeira entrevista. Eu estou falando aqui do primeiro dia de entrevista. Mas o vídeo que eu vou falar é sobre a primeira entrevista. Você que já ficou aqui, vai saber agora como fazer essa primeira entrevista. Ou seja, tira uma foto do ponto de referência. Uma foto do ponto inicial, perdão, do ponto inicial do setor. Você tem que tirar essa foto. Os ACMs, ACS, vão pedir essa foto. Então, vai começar o setor tirar foto ali de uma caixa d'água. Comecei por aqui. Ah, tirar foto de uma esquina, de uma placa, de uma praça. Comecei o setor por aqui. Então, tem que ter essa foto do ponto inicial do setor. Tá bom? Outra coisa também é o seguinte. Faça a primeira entrevista com bastante calma, pessoal. Sem estresse na primeira entrevista. A primeira impressão é que fica. Então, não tenha pressa. Ah, eu quero fazer logo para mim gerar. Não. No primeiro dia, você não vai gerar nada. Sendo claro para você. Você vai começar a gerar ali a partir do segundo setor. Não é nem do segundo dia. É do segundo setor. Porque é no primeiro setor que você vai errar. É no primeiro setor que você vai pegar experiência com DMC. É no primeiro setor que você vai pegar experiência em atender em relação ao pessoal. Em relação a fazer entrevista. Então, não tenha muita expectativa para o primeiro setor. O primeiro setor é o setor de aprendizado. Então, faça uma pesquisa calma. Faça uma pesquisa com dedicação. Sem correria. Porque senão você vai errar. E o primeiro setor é o setor de erro mesmo. Mas, assim, se você correr, você erra mais ainda. Então, a primeira entrevista é uma entrevista calma, relaxante. Pergunte o nome do entrevistado, né? Abre a entrevista ali com calma. Lê direitinho. Lê paciente para o entrevistado. Explica direitinho. Para assim você ir pegando, aprendendo enquanto trabalha. Muita gente reclamando. Ah, não deu tempo para aprender nada no treinamento. Vocês não vão aprender nada no treinamento. Uma vez que o treinamento é treinamento. Treinamento é treinamento. É jogo de verdade. É jogo de verdade. Então, você vai aprender mesmo. É em campo. É igual o futebol. É o treinamento. O pessoal está lá treinando. Faz 100 gols lá no treinamento. Chega no campo. Faz um gol. E olha lá. Tem hora que não faz nenhum. Então, o jogo é jogo. Treinamento é treinamento. O que você esteve no treinamento foi uma base. Uma base. E vai ter que ser moldada durante em campo. Principalmente no primeiro setor. Então, reserve o primeiro setor para aprendizado. Para crescimento. Não vai querer fazer o primeiro setor concorreria, não. Eu falo isso por experiência. Meu primeiro setor eu entreguei rapidinho. Mas quando o ACM abriu, o ACS abriu, muitos erros. Vários erros mesmo. Daí eu tive que voltar para trás de novo, corrigindo aqueles erros. Então, o primeiro setor para mim ficou sendo o setor de aprendizado. A partir do segundo setor, não errei mais. E daí ele me desenvolviu bastante durante todo o censo. Mas o primeiro setor é setor de aprendizado. Eu vou trazer um vídeo aqui sobre o primeiro setor que você vai fazer. A primeira entrevista que você vai abrir, tá bom? Porque esse vídeo já está com 12 minutos. Eu sei que 80% já foi embora desse vídeo. Mas se você ficou até o final dele, inscreva aqui no canal. Deixa o seu like, né? E também comente. Andrade, eu fiquei até o final do vídeo. Porque eu quero dar o meu melhor neste censo demográfico de 2022. Eu quero fazer a diferença nas pesquisas deste censo de 2022. Então, se você ficou até o final, deixa aí nos comentários. E o vídeo vai encerrar por aqui. Porém, eu prometo trazer para vocês um outro vídeo falando bem detalhado mesmo sobre o primeiro setor e sobre a primeira entrevista. Até que eu comecei a falar para vocês sobre isso. Mas tem muito mais o que falar além disso aqui em relação aos primeiros setores e a primeira entrevista. Um grande abraço. Eu vou ficando por aqui. Falou. Fiquem todos com Deus. Que Deus vos abençoe grandemente. Estou muito feliz pela conquista de vocês que irão contar a população neste ano de 2022. Grande abraço. Falou. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo.